Tem muito, tem muito, tem muita coisa de agressão mesmo, eu acredito, né, pelas histórias que a gente escuta, e os dados, as estatísticas estão ali, os números, mas existe também a porra da falsa acusação, que é um lance do que eu ia te falar aqui, se, aqui, a pergunta é a seguinte, você tem alguma ideia pra combater as falsas acusações na lei Maria da Penha? A lei Maria da Penha é, tipo assim, aumentar a pena de... Aumentar a pena pra mulher que não prova, tá, porque assim, eu considero esse tipo de, isso é um crime, que você faz contra a pessoa humana, contra a dignidade humana, não vamos falar de gênero agora, é a dignidade humana, eu tinha um professor de direito penal, que ele falava que o seguinte, O dano moral, ele é equivalente a você pegar um travesseiro de pena, cortar, jogar de cima de um... de uma montanha, e aquela pena voar pro vale inteiro, você nunca mais, por mais esforço que você faça, você vai conseguir pegar todas aquelas penas pra reconstruir, nunca mais Quando a pessoa te difama, quando a pessoa fala mal de você, quando a pessoa fala mentira sobre você, por mais que aquilo seja mentira, a primeira pessoa que falou, você já tá sujo, meu, já era Muita gente vai falar, vai falar assim, não cara, eu te dou uma força, eu sei que você não seria capaz de fazer isso, mas sempre vai ter aquela duvidazinha Você tá torrado, cara Será que foi? Será que não foi? Mesmo que você não seja condenado Por que que entrou agora, na lei Maria da Penha, alguns artigos especiais, por exemplo, o homem não pode mais chamar a mulher de louca? Eu vi, isso é verdade? É verdade, não pode mais chamar, chamou a mulher de louca, vai ser punido, vai ser punido, por quê? Caralho Homem é cheio de chamar a mulher de louca, ah, porque é louca, não sei o quê, eu tenho uma regra pras mulheres, mulher, toda vez que você estiver conhecendo o cara, e o cara falar assim, a minha ex é louca, a próxima louca será a senhora Ah Tá bom? Fudeu Conversa com a louca, conversa com a louca, se unam, conversa com a louca pra você ver quem é o louco, conversa com a louca pra você ver quem é o louco Então quando o cara assim, fala assim, não, minha ex é mó louca, é mó ciumenta, minha ex inventa que eu traía, minha ex infernizava a minha vida Quando você vai falar com a mulher, é totalmente o contrário à história É totalmente o contrário Então, a mulher que abraça a causa do cara que fala isso, se eu fosse solteira hoje e saísse com o cara, o cara começasse a falar mal da ele, você ia falar assim, bicho, tô fora Tô fora, nós dois, uma, ou você me apresenta ela pra gente conversar, três, pra gente saber a verdade, porque eu quero ouvir os dois lados da história, pra tirar minha conclusão Ou eu não vou abraçar tua causa, bicho, porque eu já caí muito nessa do homem falar, minha ex é louca, minha mulher é louca, não sei o que, e o louco era ele É, mas pra mim, não é nem um homem, tá? A mulher também, que mete muito pau na outra pessoa, aí vai falar mal pra caralho, que não sei o que Ah, mas nesse caso aqui, por exemplo, esse cara que eu te mostrei, não presta Não, não, mas, porra É óbvio que se a gente começar a parar pra pensar assim, porra, tô lá, mas então você é uma vítima da sociedade Eu não Não, assim, a sociedade que você diz assim, dos homens Porra, todos os homens te agridem, são, porra, você Aí entra a questão, mas o que você fazia pra esses homens, se entrar um questionamento assim, né? Sim Porra, viado Mas, independente do que você fazia, se você chifrou ele, o cara vai te descer um cacete Ah, ele termina comigo, ponto Vamos lá, tá ligado? Independente do que eu, tem pontos que você fala assim, cara Mas eu não fiz nada disso, por exemplo, esse cara aí, por exemplo, essa agressão que eu te contei do Guarujá Foi porque eu não quis transar com ele Sim, tá o que eu tô falando, mas tipo, imagina se fosse, mesmo se você falasse assim Não, porque ele me pegou transando com outro homem Ou, mas ele te desceu o cacete, foda-se, pra mim, eu não justifico o cara dar uma sonha na mulher Dá uns costos e nunca mais fala com a mulher, pronto, você separa, cara Acabou Acabou, assim, entendeu? Ou xinga, sei lá, qualquer outra coisa, mas não faça uma coisa dessa Porque a maioria dos crimes passionais acontecem por causa dessas coisas Não tô falando que a mulher é santa Pelo contrário Pelo contrário, não é isso Todo mundo Comete erros Todo mundo erra A questão é Como é que você vai agir diante disso? E outro, o discurso do quando você tá conhecendo a pessoa Quando você tá conhecendo a pessoa Ela sempre se mostra muito boazinha Não, todo mundo quer se vender, né? Claro, é o borrabo do pavão E, no caso do homem, ele sempre tem uma ex louca A última ex é sempre a louca E no caso da mulher, ela sempre sai do relacionamento abusivo Abusivo Sempre do relacionamento tóxico Isso, tóxico e abusivo E o cara, no caso do cara, é a louca Entendeu? A verdade tá onde? Tá no caminho do meio Porque se você ouvir o namorado da mulher Você vai ouvir que a história é totalmente diferente E se as mulheres ouvissem as mulheres Seria muito diferente Música Música Música